Boa noite amigos, recebemos com muito prazer um dos destaques da bancada federal de Pernambuco o deputado federal André Ferreira. André, você andou agora para o Dubai, fazer o que em Dubai? Tudo bom João? A gente esteve lá em Dubai acompanhando o nosso prefeito Anderson Ferreira a qual ganhou um prêmio da ONU pela segunda vez consecutiva, um prêmio na área de educação excelência de gestão pública na área de educação e nós estivemos em Dubai acompanhando a comitiva do prefeito Anderson representando o Brasil, que foi a única cidade do Brasil a receber esse prêmio e foi um momento muito emocionante para a gente, pernambucano, uma cidade de Pernambuco já boa tanto de Guararapes receber um prêmio tão importante da ONU então um ano retrasado, nós fomos para Azerbaijão que também tinha ganho um prêmio pela ONU também nós fomos a Azerbaijão e esse ano foi em Dubai então foram dois momentos muito importantes Olha, quando o seu irmão assumiu a prefeitura, eu me lembro que eu entrevistei ele ele disse que a situação das escolas era muito ruim que a escola é em casa de alto luxo, pagando uma fortuna depois ele realizou um trabalho que eu acho notável que é de cobrar a presença dos alunos ausentes esse foi um diferencial no trabalho da educação em Jaboatão isso foi com certeza, João ele além de ajeitar as escolas, qualificar os professores, capacitar os professores investir no professor, que é o mais importante mas também ele deu toda a estrutura na área da educação você tem ideia, hoje em Jaboatão as crianças, eles entram na escola e a frequência é uma frequência facial então ele não faz mais o professor hoje, ele não faz mais chamada não perde aqueles 10, 15 minutos fazendo chamada do aluno quando ele entra na escola ele bota o rostinho lá, a frequência facial e a merendeira já sabe quantos alunos já tem na escola o que é de merenda para distribuir a professora não faz mais a chamada e o mais importante o pai recebe um MSM dizendo que o filho entrou na sala de aula então hoje em Jaboatão 70% das escolas já tem esse projeto da frequência facial e com isso dá mais segurança aos pais que sabem que os filhos estão na escola não tem desperdício de merenda porque a merendeira sabe quantas crianças estão na escola hoje os professores não fazem mais a chamada e ganham na parte pedagógica porque ele ganha mais 10, 15 minutos de aula porque ele não vai fazer mais a chamada então isso é um ganho para todo mundo e com certeza Jaboatão tem sido uma referência na educação tem o melhor IDEB da metropolitana da região metropolitana do estado então por isso ganhou esse prêmio da ONU hoje ele também tem um aulão que é todos os sábados chamado Jaboatão Prepara que é um aulão com os alunos o qual ele entra para poder fazer escola técnica 85% desses alunos que participam desse aulão eles estão conseguindo ser aprovados nas escolas técnicas e nas universidades então isso é um grande avanço na educação em Jaboatão agora Anderson, André ganhou uma eleição para prefeito e ganhou três de uma vez só ele é prefeito da Orla ele é prefeito de Jaboatão Centro e é prefeito da cidade onde tem o presídio porque é a Avenida da Liberdade a Avenida da Liberdade tem um presídio e um cemitério você imagina que liberdade é essa é verdade Jaboatão é uma cidade muito grande a segunda maior cidade do estado tem 700 mil habitantes e Jaboatão ele hoje são várias realidades diferentes você tem uma Orla muito bonita em Jaboatão você tem a parte de Jaboatão Centro ali que é a parte mais rural você tem Cavaleiro que já é outra parte então Jaboatão tem várias realidades diferentes em uma só cidade é uma cidade bastante grande com várias dificuldades e a educação é boa em todas as áreas? o padrão da educação ele tem sido ele unificou tanto o aluno que tem lá na zona rural ele recebe o mesmo tratamento nós temos lá se não me engano são 20 escolas de tempo integral em Jaboatão então assim Jaboatão tem vivido um novo momento tanto é que antes foi reeleito pelo segundo mandato no primeiro turno nós estamos falando muito de antes eu quero falar agora de André André você está com um projeto aí de energia o que é? nós aprovamos já é lei já tornou lei o presidente Bolsonaro já sancionou essa lei em setembro a ANEL que é a agência reguladora do Estubro do Governo Federal já regulamentou a lei e essa lei ela inclui de forma automática todas as pessoas que estão nos programas sociais João Alberto no Bolsa Família no Cade Único no BPC que é o Benefício de Prestação Continuada todo esse pessoal eles têm o direito de ter a tarifa social de energia que é uma tarifa reduzida essa tarifa você tem ideia ela consegue reduzir em até 65% a conta de luz mas só para essas pessoas terem acesso a esse benefício existia toda uma burocracia tinha que ir na CELP tinha que levar documento a CELP tinha que mandar para o Ministério da Cidadania então existia uma burocracia e pela falta de informação que as pessoas não tinham mais da metade das pessoas que tinham direito estavam fora do benefício porque desconheciam de verdade o que nós fizemos? nós apresentamos um projeto de lei conseguimos aprovar essa lei para que seja de forma automática a inclusão dessas pessoas são mais de 20 milhões de brasileiros que têm o benefício os quais só metade estava recebendo o benefício então a partir de dezembro que foi o prazo máximo que nós demos na lei até dezembro as companhias elétricas do Brasil elas incluírem de forma automática os 20 milhões de brasileiros nessa tarifa social de energia para você ter ideia só que em Pernambuco nós temos um milhão e meio de pessoas que estão sendo beneficiadas a partir de agora com a tarifa social de energia então nós vamos baixar na verdade nós vamos baixar a conta de luz dos pernambucanos e dos brasileiros em até 65% então imagina uma conta de luz que custa R$ 100 quando essa família ela entra na tarifa social de energia essa mesma conta vai custar R$ 35 então esse dinheiro vai gerar renda para a família porque a conta de luz eu digo sempre isso que a conta de luz está no orçamento de todos nós e o gás né e o gás está na conta do rico está na conta do pobre nós temos que pagar a conta de luz de todo jeito então quando você baixa essa conta de luz você vai gerar mais renda vai sobrar mais dinheiro então quando você entra aí R$ 65 a mais ele vai poder comprar seu feijão seu arroz sua carne então esse dinheiro foi um projeto que nós aprovamos que nós fizemos que já foi sancionado já é realidade e agora o que nós vamos fazer é acompanhar eu estou montando aí estou numa estrutura para acompanhamento junto ao Ministério da Cidadania junto às companhias elétricas do Brasil principalmente aqui de Pernambuco para ver se essa lei está sendo cumprida porque a CELP a companhia elétrica de Pernambuco que é a Neo Energia agora não é mais a CELP ela tem a obrigação de incluir todos os pernambucanos nessa tarifa social todos aqui são beneficiados pronto agora vamos falar de outros projetos já falamos de energia e outros projetos que você está trabalhando lá na Câmara nós apresentamos um projeto também lá em Brasília está tramitando um projeto muito importante é que as pessoas possam usar o FGTS para pagar o estudo tem muita gente que tem o FGTS preso e muita gente que quer entrar na faculdade ou quer pagar um colégio e não tem condições de pagar porque a faculdade hoje é muito cara então a gente apresentou esse projeto para que o trabalhador possa resgatar o FGTS e pagar a sua faculdade pagar o seu colégio então isso é um projeto que está sendo discutido na Câmara eu tenho certeza da aprovação dele porque é um projeto também que vai beneficiar muita gente tem muita gente que está querendo fazer uma faculdade e não tem entra nos programas de benefícios das faculdades para poder reduzir a conta pagar depois que se formar faculdade 2 está muito caro nós sabemos disso o estudo é muito caro e com certeza com o resgate do FGTS você poder investir na educação eu acredito que a gente só pode sair melhorar o país João Alberto sem investir na educação não existe outro caminho nós temos que investir na educação e a educação no Brasil é muito caro ainda muito caro e a saúde sem saúde não tem educação não tem educação então assim a saúde a gente tem que investir a gente tem que trabalhar cada vez mais eu sou um dos deputados que mais trouxe recursos do governo federal para os municípios pernambucanos investindo em saúde e infraestrutura quem nos acompanha nas redes sociais vê quem está sempre viajando sempre no interior trazendo recursos do governo federal quer dizer você não vai só para Dubai não vai para o interior também se você gosta de Dubai da Suíça e Nova Iorque vai para o interior também eu gosto de estar perto do povo onde o povo está a gente tem viajado bastante a gente tem aí atuação de mais de 30 municípios pernambucanos e a gente tem viajado bastante no interior levando recursos levando investimentos para os municípios a gente sabe que os municípios precisam muito de recursos do governo federal e a gente tem se você puder nos acompanhar eu acho que foi um dos deputados que mais trouxe recursos de Brasília para os municípios pernambucanos não só na área de infraestrutura mas também na área de saúde equipamentos também para as prefeituras as prefeituras estão totalmente sucateadas muitas delas estão sucateadas e a gente tem usado nosso mandato lá em Brasília para poder trazer benefícios para o povo pernambucano depois do intervalo nós vamos continuar conversando com o deputado federal André Ferreira Música 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 Deputado André Ferreira vamos falar agora de política está uma confusão terrível agora Bolsonaro lançou antes para governador antes disso que vai deixar em abril e como é que você está vendo esse quadro político é o grupo de oposição que são formados por vários atores políticos Anderson Ferreira tem a Raquel o Miguel os partidos também Daniel Coelho o PSC que é presidido presidido por mim tem vários atores aí a gente tem conversado bastante sobre isso não apenas de ter um candidato a governador de Pernambuco mas de levar uma proposta para o povo pernambucano a gente não pode João Alberto achar que Pernambuco hoje é um estado que se atrasou bastante nos últimos oito anos para você ter ideia nós temos apenas 30% da população de Pernambuco 30% tem água na torneira de casa 30% 30% 30% e é de responsabilidade do governo do estado é da Compesa a Compesa estatal do governo do estado apenas 30% a gente tem andado bastante o estado de Pernambuco nós fizemos aí uma rodada grande em doze regiões do estado e onde chegava a discussão era a mesma falta água falta isso então a reclamação é geral esgoto então não existe infelizmente em Pernambuco não existe nós atrasamos muito nós temos os piores índices nós estamos atrás do Ceará na educação nós temos perdido para estados menores com todo o respeito que nós temos pela Lagoas para o Paraíba mas nós estamos atrás desses estados Pernambuco recentemente saiu uma pesquisa que é o pior estado de fazer investimento como é que o empresário vai trazer para Pernambuco investimento que é o pior estado da Federação brasileira e fazer investimento então Pernambuco vive um momento muito difícil hoje o governo que está aí há 12 há 8 anos atrasou muito o estado então a gente incomodado com isso junto com milhões de brasileiros pernambucanos também estão incomodados com isso a gente tem conversado bastante para trazer um novo projeto para Pernambuco isso liderado por Anderson Anderson Ferreira que é prefeito de Jaboatão e Raquel Lira então a gente tem conversado bastante para que a gente possa apresentar um projeto para Pernambuco não apenas um nome nome por nome qualquer nome mas tem que ser um projeto para Pernambuco então a gente tem conversado bastante agora nós sabemos que esses atores esses dois candidatos para que eles sejam candidatos a governador ou a senador eles teriam que se afastar até abril eles têm um prazo limite porque a legislação eleitoral diz que eles têm que se afastar até abril então nós eles têm aí conversado nós estamos conversando bastante vamos esperar o momento certo para que a gente possa fazer essa renúncia porque essa disputa ele começa com a renúncia renúncia de um mandato de prefeito que eles têm para poder se colocar como candado mas antes já disse que vai sair antes eu tenho uma discussão muito grande de fazer isso antes eu tenho uma discussão está focado nisso tem trabalhado para isso mas a gente nós estamos aí esperando o momento certo para que essa essa fase possa acontecer que é em abril nós temos um prazo ele tem até abril para fazer isso então com certeza eu acredito por ser irmão dele por estar acompanhando ele todos os dias a gente vê essa disposição dele mas isso a gente está conversando com todos os outros atores para que a gente tenha esse nome colocado ao governo ao senado e ao vice-governo também que são três candidaturas vice-governador governador e senador para que monta uma chapa e apresente a Pernambuco o novo projeto o projeto de levantar Pernambuco de resgatar a autoestima do pernambucano que hoje está embaixo então quando você não pode achar que as pessoas que estão nos assistindo agora é só em um hospital de Pernambuco e no Otávio de Freitas e no HR e na restauração são pessoas pelos corredores então não pode João Alberto achar isso tudo normal nós temos que dar e é um governo que está aí há 16 anos são 16 anos de governo então ninguém pode culpar mais para trás não se fosse para ajeitar já tinha ajeitado em 16 anos você consegue resolver as coisas antes colocou Jaboatão em outro patamar em 4 anos Raquel foi lá em Caruaru em 4 anos então assim quando quer fazer quando tem boa vontade para fazer aí consegue fazer Jaboatão é a realidade disso tem André e Anderson que estão metidos mas o forte mesmo é Manel Ferreira e Manel Ferreira está sendo ouvido está sendo ele é a maior cabeça dos Ferreiras ele é o nosso consultor nosso grande líder nosso pai Manel Ferreira deputado está no oitavo mandato como deputado estadual é o decano da Assembleia semana passada eu me encontrei com a deputada e disse rapaz seu pai é o pacificador daquela Assembleia Legislativa então a gente fica muito feliz pela experiência tudo que a gente construiu hoje tem uma referência que é o nosso pai Manel Ferreira é o nosso líder é uma referência para a gente como pai como homem como político e tudo é lógico nós somos ele é consultado ele está sempre de alto astral você conhece bastante ele estava conhecendo aqui no investidor você conhece ele há muitos anos sabe que ele é do bem a pessoa que realmente busca pacificar sempre consultar ouvir as pessoas ele tem uma grande experiência o deputado Manel Ferreira e com certeza tudo que nós fazemos ele é consultado antes a gente conversa dialogado junto com ele porque ele é a nossa grande referência o deputado o senhor falou aí que está visitando várias regiões do estado e como você ainda não conseguiu ter um avião está indo em carro como é que estão as estradas de Pernambuco nós temos aí uma vez nos últimos estudos nós temos as 5 piores estradas do Brasil Pernambuco hoje quem anda de carro sabe o que eu estou falando eu ando muito pelo Agreste eu ando muito pelo Sertão pela Zona da Mata são terríveis as estradas gastam muito dinheiro no carro para consertes gasta muito a manutenção é muito cara imagina as pessoas que sobrevivem João Alberto do seu do automóvel é porque as pessoas que estão na estrada todos os dias então assim nós temos as piores estradas do Brasil a piores estrada do Brasil está em Pernambuco infelizmente então isso você pegar a PS 57 que agora começou a fazer agora depois de mais de 16 anos a PE que pega escada que vai até Vitória tem 16 anos que estava sem manutenção eu saí a semana passada por lá não dá para andar lá não tem que ir andando em 20 quilômetros é difícil para o carro é fácil ser assaltado também é porque a noite não tem iluminação mas outro dia levaram o celular da esposa de antes não foi? foi também também né entrou na lixa né pegaram o celular dela eu não sei se tem a lixa dos eleitores o cara que roubou vai usar ali para pegar vai ter que devolver mas assim nós temos um estado que está inseguro é inseguro é insegurança do estado então assim a gente não pode João Alberto vendo isso tudo que está acontecendo em Pernambuco achar que está normal e temos que esperar fazer alguma coisa então agora o André me diga uma curiosidade esse projeto que Anderson fez em Jaboatão que ganhou um prêmio internacional pode ser levado para o estado todo? com certeza é um prêmio que tem dado certo coisas que dão certo em Jaboatão em outros municípios nós temos que levar para o estado tem que acabar com esse negócio não porque é oposição não nós temos que pegar os melhores projetos e apresentar para o estado e replicar isso em todos os municípios pernambucanos porque todo mundo aqui todos os municípios nós temos que caminhar juntos independente de seja a oposição ou seja a situação João Roberto a gente tem que acabar com esse negócio que se a oposição não presta não nós temos que pegar o que serve seja do governo seja da oposição e replicar nos seus municípios no estado então é por isso que eu acredito que nós temos uma grande chance de poder mudar Pernambuco nós temos a grande oportunidade nesse ano de poder transformar Pernambuco no canteiro de obras e voltar a ser o Pernambuco que nós conhecemos que é o Leão do Norte é o estado de mais referência no Nordeste André e com relação à eleição a eleição deste ano não tem mais coligação como está o seu partido é o nosso partido a gente já tem feito esse exercício desde a eleição de 2016 João Roberto quando a gente pegou o PSC montamos o PSC fizemos 3 vereadores no Recife nós pegamos o PSC na época quando assumi a presidência do partido nós tínhamos apenas 5, 8 vereadores no estado em 2016 quando eu assumi foi logo perto da eleição nós fizemos 55 vereadores e 2 vice-prefeitos na eleição seguinte foi em 2018 nós fizemos 5 deputados estaduais nós temos a terceira maior bancada na Assembleia Legislativa com 6 deputados estaduais e 1 deputado federal nessa eleição agora de novo em 2020 fizemos replicamos de novo fortalecemos o partido no Recife temos 3 vereadores no Recife que é o vereador Fred Ferreira o vereador Renato Antunes e o vereador Felipe Alecrim a bancada de 3 nós somos a terceira maior bancada na Câmara de Vereadores do Recife nós temos a segunda maior bancada em Jaboatão nós temos 4 vereadores em Jaboatão nós temos vereador aqui em Olinda então nós temos vereador mais de 60 vereadores eu quero saber quantos deputados vai fazer em outubro nós estamos trabalhando para fazer de 4 a 5 deputados federais 5 federais 5 federais você não quer estar sozinho mais não né não tem que estar nós temos que subir em manada é em manada então e vamos fazer de 6 a 7 deputados estaduais estamos trabalhando para isso vamos ter um candado a governador se Deus quiser Anderson aí está nessa batalha aí junto com o nosso grupo de oposição mas vamos fazer uma grande bancada na Assembleia e também a bancada na Câmara Federal e a última pergunta deputado carnaval qual é a sua opinião sobre o carnaval eu acho que antes já fez isso lá em Jaboatão já anunciou que não vai ter o carnaval acho que não é momento para carnaval você vê agora quem viajou para Trancuso quem viajou para Noronha votou com gripe então como é que você vai colocar agora com gripe não com covid com covid que é o covid mais maneirado mas é covid então a gente tem que ter muita responsabilidade agora foi muito acertada essa decisão de Anderson lá em Jaboatão de não ter os carnavais não ter carnaval de rua a gente não pode ter não é momento para isso imagina você aglomerar um gado na madrugada você botar um milhão de pessoas ali imagina depois você vê em Noronha ontem eu conversei com um médico amigo nosso que estava em Noronha e disse tem 180 pessoas em Noronha já com covid só por conta do do réveillon de Noronha o réveillon sem máscara sem máscara o nome do réveillon o réveillon sem máscara e o resultado está aí então a gente tem que ter muita responsabilidade nesse momento e que o covid não passou que ainda está aí no ar está todo mundo pegando e não ter carnaval acho que o momento é esse não ter carnaval e vamos cuidar da família cuidar das pessoas nós queremos agradecer o deputado André Ferreira nossos parabéns pelo seu trabalho e vocês já sabem quem não tem muita condição vai pagar menos energia elétrica graças ao trabalho que ele realizou um forte abraço e até o próximo programa se Deus quiser tchau